Uma dupla foi filmada praticando um assalto em um posto de gasolina aqui em Londrina e a polícia quer agora encontrar esses bandidos. Este homem que chega de bermuda com um galão vazio no posto de combustível é um dos assaltantes. O outro bandido é este homem que chega com uma mochila nas costas. Eles vão direto para o caixa da loja de conveniência, onde anunciam o assalto. O senhor de terno que está no caixa é um cliente. Ele havia acabado de sair da igreja. Ele se assusta com a ação dos marginais. O criminoso, que está ao lado dele, coloca a arma no peito do idoso e ameaça atirar. Os bandidos ousados ainda abordam os frentistas e levam também os celulares deles. As imagens do circuito de segurança são de ótima qualidade e a polícia espera localizar os criminosos através delas. Se você tem alguma informação a respeito destes bandidos, entre em contato através do 190 ou 181, o Disque Denúncia, ou ainda o 197 da Polícia Civil. A polícia está procurando esses dois suspeitos. Qualquer informação que leve à identificação desses dois homens e o paradeiro deles pode ser fornecido através da ligação do 181, Disque Denúncia Polícia Militar, 197 da Polícia Civil. Esses dois homens, nesta quinta-feira à noite, por volta das 21 horas, chegaram até um posto de combustível localizado ali no Jardim Novo Bandeirantes e deram voz de assalto às pessoas que ali estavam. Um permaneceu do lado externo da loja de conveniência, efetou o roubo às pessoas que ali estavam, enquanto o outro fez o roubo no caixa e agrediu um senhor que estava voltando da igreja. Ele apontou a arma para esse homem de forma grotesca, violenta, o ameaçou, ele tentou-se ir do local, mas infelizmente o homem o manteve ali. Portanto, qualquer informação deve ser fornecida imediatamente para a polícia, tanto civil como militar, para que esses dois bandidos perigosos sejam retirados de circulação. Eles limparam caixa, tomaram os celulares dos funcionários também, né? Eles fizeram a limpa ali naquele posto de combustível, tanto de clientes como de funcionários, eles não perdoaram ninguém, e efetuaram principalmente o roubo de toda a produtividade colhida durante todo o expediente naquele estabelecimento comercial. Até agora nem sinal desses marginais. Se é que eles serão localizados, se é que eles serão presos. E outra, a julgar pelo que a gente tem visto no Brasil todo, a tendência é piorar só um pouquinho mais, tá? Com tantas leis para beneficiar esses criminosos, com tantos bandidos protegendo esses bandidos, e os piores bandidos estão lá no Congresso Nacional fazendo leis, não entendem nada de leis, aliás, entendem o que é por bem deles, para beneficiá-los, então a tendência é piorar um pouquinho mais. É por isso que a população tem que começar a se unir, pessoal. Não engolir, não descer bela abaixo, tem tudo que político faz, pra gente a gente engole, os caras estão arrebentando com o país, estão detonando o povo brasileiro, e a gente fica quieto. Tá na hora de acordar, né? Passou da hora. Eu cresci escutando isso, cara. Agora tô envelhecendo falando isso, e ninguém resolve. O Brasil também é pacata demais, né? Tá muito, muito, muito tranquilo. Então o que eles vão fazendo tá bom pra nós, e a gente vai se lascando, se ferrando, e tudo certo. Daqui a pouco vai ficar insustentável a convivência do Brasil, cara. Aliás, já tá, né? Já tá.